Olá alunos, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, hoje é dia da aula de arte. Estavam com saudade? Então, estamos de volta do nosso recesso, do nosso descanso, né? Então, vamos lá para a atividade de hoje? Então, olha, vocês lembram da música que a Pro colocou para vocês dançarem, remexerem o esqueleto antes do recesso? É a música Vem Dançar com a Gente do Palavra Cantada, né? Eu recebi vídeos e vi, olha, vocês arrasaram nas danças. Ficou muito legal. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o esqueletinho, o esqueletinho que está dentro da gente, que mexe, que remexe. Vamos lá? Lá na apostila de vocês, olha, é essa página aqui, ó, a atividade número 4, tá bom? Tem lá na, tem uma pequena explicação, vocês podem ler de novo, né? Mas a Pro vai estar explicando aqui e vocês têm lá o modelinho do esqueleto. A Pro fez esse modelinho aqui, mas vocês podem fazer o esqueletinho, é, o corpo dele é desse jeito, mas vocês precisam, podem fazer outro movimento. Não precisa ser igualzinho esse movimento que a Pro colocou aqui, né? Com as mãozinhas do jeito que tá. Pode ser a mãozinha levantada, pode ser a mãozinha esticada, né? A perninha pode tá pra cima também, né? Como se ele estivesse pulando. Aí vocês podem fazer outro movimento. O meu aqui tá paradinho, né? Com as mãozinhas assim, ó, penduradinho. Mas vocês podem fazer de, ou, ele mexendo em outros formatos, né? E o que que vocês vão precisar pro, pro esqueletinho, né? De cotonetes. A Pro fez esse aqui com cotonete. Se vocês não tiverem cotonete, pode ser palito de fósforo também. E lá na apostila de vocês tem o crânio. Essa outra parte aqui que a gente chama de, é o osso da bacia. Bacia, professora. Que osso é esse? A bacia é o osso do nosso bumbum. Então, a gente vai precisar, vocês vão precisar recortar esses dois, o crânio, que é o osso da cabeça, e esse aqui que é o osso da bacia, do bumbum, pra poder montar a atividade. Aí como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no caderno de arte de vocês, vocês vão trabalhar com o caderno, ó, o araminho, para cima, tá? Aí vocês vão colar aqui, ó, o crânio bem em cima, bem encostado aqui, o mais pertinho do arame, tá bom? Tem que ser com o caderno assim, porque se vocês colocarem o caderno deitado, não vai caber, tá? Então, o caderno tem que estar em pé. Então, vocês vão colar o crânio bem pertinho aqui do arame, e vão começar a montar. Se for o cotonete, a Pro não tem ideia de quantos palitos de fósforo vocês vão usar, mas o cotonete a Pro contou. Então, são 20 cotonetes que vocês vão precisar, tá? Então, vocês vão usar aqui no meio, pra fazer o osso da coluna, da nossa coluna, um inteiro e metade de um cotonete. Aí, pra fazer os ossos das costelas, vocês vão precisar de meios cotonetes aqui. Então, aqui vocês vão utilizar três. Esse aqui não é a costela, é o nosso ombro. E aqui, ó, meio cotonete, meio cotonete, né? Dois meios cotonetes pra fazer o braço. Por quê? Porque é a parte de cima do braço e a outra parte do braço que a gente tem aqui, o cotovelo, que é a dobra do nosso braço, certo? Pra cada dedo, vocês vão cortar o cotonete, mas ó, bem pequenininho, tá vendo? Aí, cinco pedacinhos da ponta do cotonete, porque nós temos cinco dedinhos, né? Depois que vocês montaram aqui a coluna, vocês vão colocar o osso que eu falei pra vocês, que é o osso da bacia. E aí, vocês vão usar dois meio cotonetes pra fazer a perna. Por quê? Porque a nossa perna também é dividida em duas partes, né? Aqui seria o joelho e meio cotonete pra fazer o pezinho, certo? E, como eu falei pra vocês, vocês podem variar esse formato. Não precisa fazer nessa mesma posição que a professora fez aqui. Pode fazer ele com a mãozinha levantada, dando tchau, pode fazer a perninha pra cima. Então, vocês podem inventar em outras posições, tá bom? E aí, depois vocês... A Pro não pintou aqui o fundo, mas vocês podem colorir o fundo, enfeitar o fundo pra deixar bem bonito no capricho, certo? Então, a Pro vai ficar esperando a fotinha das atividades de vocês. Espero que vocês gostem e façam um esqueletinho bem caprichado e manda pra Pro, que a Pro vai querer ver depois. Tá certo? Combinado? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Então, olha, e até a próxima aula, então. Então, um beijo da Pro. Tchau, tchau!